Boa noite, este é o Think Tank, o programa do canal Acordo do Dinheiro, onde se analisam as questões estruturais da economia, nomeadamente as condições fundamentais para crescer. Ora, o tema de hoje é algo que reflete um bocado a sociedade dos nossos dias. A formação de grupos. Norte, Sul, quem tem, quem não tem, esquerda, direita. E o problema é que a sociedade está não polarizada, mas temos hoje em dia uma divisão muito equitativa destes blocos. Isto nota-se nas eleições, quando nós damos conta que há partidos à esquerda e partidos à direita que acabam por ter praticamente a mesma votação. E a questão é muito simples. Costuma dizer-se que o eleitorado é que manda. Mas de que forma é que o eleitorado manda? É isso que vamos ver hoje. Joaquim, quero começar? Bom, o eleitorado tem sempre razão. Não sabe exatamente a razão que tem. Isto é um argumento perigoso em democracia. Claro. Mas é por isso que há agentes políticos que são responsáveis por interpretar o que é que o eleitorado queria dizer quando votou de uma determinada maneira. Os agentes políticos partidos? Sim, responsáveis políticos. Não são só os partidos, porque também há agentes culturais que são responsáveis políticos. Há o Presidente da República. Há o Presidente da República, que é obviamente um responsável político, está no pico do sistema. E há, os responsáveis políticos são jornalistas e quadros universitários que interpretam os números. Mas o problema é quando os números são iguais. Isto é, quando uma sociedade está dividida e o eleitorado que se organiza dentro dessa sociedade produz resultados no tipo 48-52. A interpretação destes resultados é particularmente difícil e pior. As decisões que se tomam em cima de um eleitorado que tem esta divisão têm de ser decisões muito prudentes. Porque levantam dúvidas sobre legitimidade. Porque nunca se sabe quando é que o 48 está de um lado e o 52 do outro ou mudam de posição. Só para fazermos aqui um ponto de ordem. Não estamos a falar apenas de Portugal. Estamos a falar de um bocado do que se passa na Europa. Não, é que é esse mesmo o problema. É que está a acontecer isso em todas as eleições da Turquia aos Estados Unidos. Brexit, agora eventualmente em França. Do Reino Unido, há o que vai acontecer em França se corresponder àquilo que têm sido os resultados. Ora, quando se encontram estas divisões e são tão sistemáticas e tão repetidas, então temos que concluir que é o próprio mundo que está dividido. Como é que o mundo se divide? Já vamos aí. Joaquim, antes de passar ao Jorge, eu só quero lembrar-lhe que, ao fim dos 20 minutos, nós vamos abrir um período de perguntas e respostas, ou seja, de interatividade. Se você que está deste lado quiser colocar questões a qualquer um destes senhores, esteja à vontade. Eu vou ligar depois o meu smartphone e vou ver as perguntas para colocar a estas pessoas, ou então a mim próprio, que venham desse lado. Jorge, o eleitorado tem sempre razão? O eleitorado tem sempre razão. A divisão dos eleitorados hoje é muito mais complexa do que era no passado. A pergunta que provavelmente temos que fazer é porque é que a sociedade está tão fragmentada. Mas fragmentou-se a partir do quê? Quais são os fatores ou os elementos que levaram a essa fragmentação? Olhemos, por exemplo, para o Reino Unido. A fragmentação de quem está a favor da SEIDA e quem está a favor da permanência na Europa atravessou o eleitorado conservador e atravessou o eleitorado trabalhista. As questões da desigualdade atravessam também os dois grandes partidos. As questões da migração atravessam também os dois grandes partidos. A sociedade hoje tem uma complexidade adicional, que é o facto de as divisões não serem direita-esquerda tradicionais, não serem modelos de sociedade muito parametrizados, serem questões muito concretas. Por exemplo, a Suécia teve um problema quando decidiu que, afinal, a imigração era um problema. Queria ser o país do mundo mais aberto e, de repente, vê-se confrontada com a necessidade de discutir a migração como uma forma de nacionalistas. O que é que eles têm afeito? Quando eu digo política nacionalista, estou a falar aos eleitorados nacionais, que eles próprios têm um esforço de tais fatores de divisão que depois geram uma divisão dentro deste... Deixa-me voltar hoje. ... desta região mais alargada. O que há bocado dizia é que era uma diferença entre épocas. Sinaliza a passagem de uma época para outra. Isto é, nós estamos na época do século XX das guerras imperiais na Europa, e foram duas, ambas com a Alemanha a querer ter um império, porque era a potência europeia que não tinha império, mas que a seguir se consolida numa área de desenvolvimento rápido e que depois, como que infecta as sociedades que ainda estavam atrasadas nos seus ritmos de desenvolvimento e tornam-se elas próprias, sociedades e economias emergentes, por estímulo daquilo que foi o desenvolvimento no Ocidente. Esta época está a terminar da forma mais estranha, porque são os antigos desenvolvidos que estão em fase de contração e estagnação e são as potências emergentes que se transformam em potência de grande crescimento económico e, cada vez mais, potências de intervenção na organização da paz no mundo. Mas voltemos a um território nacional, onde nós tenhamos, em determinado assunto, uma partição do eleitorado, quase a 50% de um lado e do outro. Como é que se governa? Como é que se implementam políticas num ambiente político como este? Ora, bom, quando nos espaços nacionais a política se desenvolvia em termos de esquerda e direita, de facto, o objeto principal era como controlar os meios de produção, como controlar a economia. E, portanto, a luta de classes era a forma típica que a política revestia dentro desses espaços nacionais. O que é que se transformou? É que, hoje, controlar os meios de produção já não é uma questão nacional. É uma questão que se decide na dimensão global. Porque as economias estão abertas. Não só estão abertas, como já não se podem fechar, porque se fecharem morrem. E o capital circula livremente. Não só o capital, como o trabalho competente. Pois. O Ronaldo circula livremente pelos... E a própria Comunidade Europeia, quando criou as quatro liberdades, uma delas fundamental era esta. A liberdade de nós podermos deslocar e trabalhar em qualquer lado. Ora, bom, essas quatro liberdades são, digamos, novidades para a estrutura do Estado Nacional, mas que, uma vez experimentadas, nunca mais se vai poder voltar atrás. Porque não é possível voltar aos espaços delimitados por fronteiras e por pautas alfandegárias que existiam no passado. Porque o que abriu já não fecha novamente. Ora, é esta contradição entre o que é memória e o que é o imaginário do futuro que provoca a ansiedade no eleitorado, que provoca a fragmentação do eleitorado. E, depois desses processos, o que é que estamos a ver aparecer nos diversos sistemas eleitorais? Repetição do empate. Ora, isto remete para os responsáveis políticos a tarefa difícil de voltar a dar um sentido estratégico a estas manifestações eleitorais. Jorge, como é que se governa um país se houver esta partição quase igual entre grupos políticos e entre grupos sociais? Os políticos que vivem em regimes em que o eleitorado está mais fragmentado necessariamente serão políticos diferentes daqueles que viveram.